Aqui é o Diego Oliveira do canal Atomia das Artes Marciais. Hoje o tema do vídeo é sobre uma arma fantástica, icônica. Talvez você não conheça, mas eu vou te dar os nomes aos quais ela é conhecida. Faca do Alamo Bowen ou Faca Bico de Bota. Conhece? Quer conhecer? Então vem comigo! Galera, antes de qualquer coisa, senta o dedo nesse like, se inscreva nesse canal e ativa o sininho para não perder mais o vídeo. Como eu costumo dizer, venha, acesse o link na descrição, conheça o endereço da nossa academia, venha conhecer o CILAT. Tá, academia, que a gente grava os vídeos aqui. É localitada na região de João Molevade. Se você quiser fazer uma aula experimental de CILAT, você vai gostar bastante, tá? Eu tenho certeza que você vai, ok? Dá os meus recados, bora pro vídeo. Galera, a faca do Alamo Bowen é uma faca que foi desenvolvida nos Estados Unidos por um homem chamado Jimmy Bowen. Calma lá que eu vou te explicar isso direito. Essa lâmina tão icônica e tão brutal foi uma arma usada para caça, tá? Mas é famosa na cultura norte-americana, já que essa lâmina participou de muitos duelos, sendo que o maior de destaque foi o que ocorreu no 19 de setembro de 1827, na Praia de Vidalia, próximo ao Rio de Mississipi, perto da cidade de Natchez, estado de Louisiana. O notório personagem desta façanha foi o duelista Jim Bowen, um comerciante que, mesmo atingido por vários disparos de uma pistola logra, conseguiu derrotar e matar o Major Norris Wright com sua faca de tamanho considerável. O comprimento da lâmina é de 32 a 35 centímetros, com uma empunhadora de 14 centímetros, a qual faz com que a faca tenha um comprimento total de 49 centímetros. Em outras palavras, é uma faca que foi usada em batom real, tá? Como uma arma de segurança e defesa pessoal. Vamos lá. É uma faca que estava presente em duelos reais. Jim Bowen duelou contra vários lutadores, também hábeis em facas. Logicamente, a faca do duelista é muito maior que esta, ok? Que é uma réplica mais desenvolvida por um termo de combate, tá? Mas não tira a efetividade. O fio dessa lâmina aqui é impecável, tá? Você consegue ter movimentos muito confortáveis com ela, já que a empunhadora firma muito bem essa lâmina. Entre as palavras, é uma lâmina que poderia ser usada para defesa pessoal. Lembrando, como eu sempre falo, comprimento de lâmina, em combate com lâmina, tem que ser considerado. Outro, porém, é... Você sabe usar uma faca? Não sabe? Não tenha. Aprenda primeiro. Por isso que eu sempre estou divulgando aqui o Silat, que é uma arte marcial oriunda da Indonésia, Malásia e Singapura, que ensina você a usar uma faca. Ensina você a usar uma lâmina ou um bastão. Enfim, te dá uma segurança antes de você sair comprando as coisas, sem saber como fazer. E acabar se machucando ou machucando as pessoas de maneira leviana ou apavoradamente. Quem tem uma lâmina, não puxa à toa. Só puxa se não tiver como trabalhar sem a lâmina. Em outras palavras, você tem para não ter que usar. Mas quando você usa, você é eficiente em combate. Ok? Esse vídeo foi bom para você. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder mais vídeos. Como eu costumo dizer, tamo junto!